Oi Lata, olha quem voltou pra sua boca Bebê, não precisava travar, chorar nos paredão Por todo dia que ele volta, ela fala lá fora, mas o não cantão Eu não precisava beber, não precisava travar, chorar nos paredão Por todo dia que ele volta, ela fala lá fora, mas o não cantão Se desse pra tirar com a mão, o etavo batidão Se desse pra tirar com a mão, o etavo batidão Pedro Henrique Jovita, me luta Cada M que eu usar de você tem que valer a pena Porque na fase que eu tô, ficar sóbrio é problema Eu tô lagado e o coração tá com algema Se desse pra tirar com a mão, eu não precisava beber, não precisava Tava chorar nos paredão Por todo dia que ele volta, ela fala lá fora, mas o não cantão Eu não precisava beber, não precisava travar, chorar nos paredão Por todo dia que ele volta, ela fala lá fora, mas o não cantão E eu não precisava beber, não precisava travar, chorar nos paredão Por todo dia que ele volta, ela fala lá fora, mas o não cantão Se desse pra tirar com a mão, o etavo batidão Se desse pra tirar com a mão, o etavo batidão Mais barulho! Obrigado.